Fala meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês o professor André Luiz trazendo algumas reflexões na área da filosofia que é uma disciplina que pode, claro, de forma transversal e interdisciplinar ajudar vocês em várias outras áreas, não só na área de humanas, viu? Você vai guardar isso aqui para linguagens e códigos, ciências da natureza e detalhe, nós vamos fazer agora algumas coisas que para vocês vai servir para ciências da natureza também. Geralmente, olha como a filosofia passeia por muitos lugares. Geralmente se diz assim, a filosofia é para humanas, mas aí você vai estudar lógica, você vai estudar argumentação, linguagem, aí vem o quê? A parte de, claro, língua portuguesa, linguagens e códigos, aí vem a arte na estética, olha só, linguagens e códigos. Mas o nosso tema agora, ele vai te ajudar muito em ciências da natureza, química, física e biologia, olha aí ó, que coisa legal. A gente consegue fazer esse passeio, consegue ali transitar sobre essas grandezas, dessas áreas. Fica aqui um abraço a todos os professores que estão comigo aqui, irmanados, levando até vocês esses conhecimentos, respondendo as questões e dando as dicas a vocês. Hoje vai ficar principalmente aqui nas ciências da natureza. Um forte abraço a todos eles, química, física, biologia, sempre conosco aqui, quebrando um pouco esse protocolo, saindo da humanas e da linguagem de códigos somente. Olha só, hoje nós vamos falar sobre conhecimento, teoria do conhecimento, que tem um nome muito legal, né? Se você quiser aí utilizar um nome bacana, é epistemologia, dá para ficar uma coisa bem, né? Olha, fica uma coisa legal, erudita. Aí voltamos para linguagens e códigos, para lá na redação, tu bota conhecimento, troca por epistemologia, vai dar no mesmo, fica até mais chique. A professora ou professor de biologia, questão tipicamente o EMA, né? Ao terminar de explicar a aula sobre leishmaniose, faz a seguinte atividade para os alunos. Analisa as EMAs relacionadas à leishmaniose e sintetiza as informações pertinentes. Não tem as EMAs aqui porque não precisa. O que nós queremos é o procedimento e não, eu não vou responder a questão de biologia aqui, eu vou responder a questão filosófica sobre o procedimento científico, olha só. Ao executar esse comando a fazer este pedido, a solicitar o que ela quis, A professora espera que o aluno saiba o que é analisar e sintetizar. E aí vem uma dica muito legal para vocês. Professor, e analisar? Olha, você lembra de análise sintática? Análise sintática é você vai quebrar uma oração em partes e falar a função de cada termo, correto? Então uma análise é uma quebra, uma diminuição. Síntese é uma reunião, certo? Analisar, sintetizar é reunir. Se eu vou reunir, eu vou reorganizar. Estava disperso, separado, eu vou reorganizar. Ok? Olha só. Analisar, quebrar em partes, sintetizar, organizar, reunir. Essa é uma condição de operacionalização do pensamento, que pode ser feita com imagens, com conceitos, para todas as ciências, está vendo? Isso. Os procedimentos de análise, aqui usando a biologia, beijo aí para a pessoa de biologia que sempre está aqui conosco. Essa é uma condição que para a biologia, para a física e para a química básica, né? Essa análise sistematização, olha uma dica bem legal para vocês, a expressão sistematização. Professor, quem é um autor aí que tem um período sistemático da filosofia antiga? Aristóteles. E o que é a sistematização? Organizar. Sintetizar, organizar. Pressupõe necessariamente comportamentos cognitivos, ou seja, do pensamento. Daí é importante você prestar atenção nas aulas de língua portuguesa, onde o vocabulário é legal. Mas a filosofia também vai te trazer, olha, cognição, pensamento, cogito, pensar. Lembra do Descartes? Cogito, ergo sum. Penso, logo, existo. Cogito, pensamento. Olha aí. O nosso pensamento opera com análise e síntese também. Ok? É isso que ele está dizendo aqui. E o que eu posso relacionar à análise e síntese aqui? Vamos lá. Memorização, não. Não é um simples trabalho de memorização, porque analisar e sintetizar, eu vou o quê? Separar e organizar. Separar e reunir. Investigação? Sim. Análise é um elemento de investigação. Eu vou quebrar em partes para investigar, para estudar. Quando eu separo em partes, eu investigo. Organização, sistematizar e organizar. Síntese também é organizar, é reunir. A letra B, melhor até agora. Convencimento, persuasão. Não parece muito feliz esse negócio aqui. Não é persuadir. É analisar, sintetizar. Focalização, foco. Eu fico cobrando de vocês, olha, tenha foco. Se concentre, preste atenção. Não é foco, necessariamente. Analisar, quebrar em partes, investigar, estudar, sintetizar, organizar, reunir. Não é foco. Inferência e conclusão. Mais uma vez, olha, preste atenção nas aulas de língua portuguesa. Um abraço também aos nossos professores e professores de língua portuguesa, que estão sempre aqui contribuindo para vocês. O que é inferência? Concluir. Analisar não é concluir, sintetizar também não. Não, necessariamente não. O análise, principalmente, você pegar a análise que corresponderia à inferência, a sistematização, a síntese, eu posso até dizer que sim, mas a análise não. Então, aqui eu só tenho uma saída. Bebês, amigos, só a letra B de bola vai satisfazer os nossos anseios nessa questão. Marque para você a letra B de bola. Letra B, questão Ema. Olha só. E uma boa questão, viu? O Ema aí, eu tenho familiaridade com o Ema, que eu trabalho lá também. E é interessante, porque nós estamos evoluindo com o nosso vestibular e vamos chegar a ser o melhor vestibular do Brasil. Vamos aqui à próxima questão. Também o Ema, o famoso Lawrence Kohlberg. Aqui é colocada uma situação, olha que coisa interessante. Vamos pegar uma situação hipotética, de um acontecimento, e julgá-lo a partir daquilo que o comando, aí preste atenção, Enem, o Ema. O comando vai direcionar, o comando vai dizer como eu vou analisar. Acabamos de ver uma questão sobre análise. E como eu vou sistematizar? Acabamos de ver uma questão sobre síntese. Organizar. Primeiro eu vou ver as partes, analisar. Depois eu vou organizar, sintetizar, sistematizar. O filósofo criou uma determinada situação. A esposa de Heinz estava gravemente enferma. O remédio que a salvaria custava muito caro. Falar em remédio caro, né? Hum, novidade. Heinz não tinha condições financeiras para comprá-lo do farmacêutico, porque tinha fórmula. Após esgotar a tentativa de conseguir o remédio de modo transparente, ele roubou. O famoso larap, o ladrão. Então, Kohlberg pergunta aos entrevistados se o marido fizeram bem ou não em ter roubado. As respostas são várias, entre elas tem. Não deveria roubar, pois poderia ser preso. Claro, mas no Brasil, você está falando de Brasil, né? Se ele for pobre, você já sabe, não vou nem completar. Deve roubar, porque a lei, porque a lei, na verdade, ela não vai permitir, mas a mulher é sua, ela é da sua família, ela é sua esposa, ele precisa dar conta do remédio para que ela sobreviva. Então, parece que isso justifica e tira o crime. Você pode perceber que nós temos duas respostas que são antagônicas, diferentes, paradoxais. A situação retratada nos defronta com um dilema. Dilema é justamente quando eu tenho respostas diferenciadas e, claro, sendo elas praticamente inconciliáveis, eu não tenho como unir as duas, porque elas estão em sentidos opostos. Perfeito? Ó, a situação retratada nos defronta com um dilema, porque trata de um problema cujas possibilidades de solução são o quê? Aí, ó. Duvidosas? Não, elas não são duvidosas. Cada um ali tem uma opinião absoluta e taxativa sobre o que é. Inválidas? Não. Você tem as duas respostas como válidas. Uma justificando pelo caso de ela ser da sua família, o sentimento é maior. O outro falando que não, é crime, crime é crime, roubou um real, roubou um milhão. Roubar é roubar, acabou. Há morais? Não, existe uma moralidade. Há morais é a negação da moral. Salvo aí por uma condição de debilidade mental, patologia ou impossibilidade, seja lá qual for, de você reconhecer uma regra moral, o que eu tenho é a moralidade, é muito difícil. Obsoletas? Não, elas têm uma utilidade. Elas não estão fora de contexto e não estão fora de utilidade, não têm um pragmatismo. Inconciliáveis? Um dilema traduz algo que é inconciliável. A resposta que eu dei pode estar certa ou pode estar errada e são divergentes, estão em sentidos opostos sempre. Então, nós vamos marcar aqui. A nossa alternativa por excelência é a letra E, o dilema com o inconciliável. Ok? Tomem cuidado com essas questões sobre a lógica. Nós temos aqui a aula sobre a lógica. Te convida aí no nosso portal, no nosso YouTube, o nosso canal, o nosso Instagram. Temos dicas, aulas, questões sobre lógica e nós estamos tratando dessas grandezas lógicas sempre. Vamos fazer uma questão? Bora lá? Isso. Alinha aí a coluna. Vai devagar. Não perde o foco. Vamos embora, vamos embora. Não me deixa sozinho. O Enem. A lenda diz que, em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sobre uma macieira. Lembra daquela história da maçã que caiu na cabeça dele? Não é só. Pássaros gorjeavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. No caso, é lá na... Só pode ser na Inglaterra mesmo, porque aí se for aqui, Maranhão, o pior, a gente já sabe. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Com certeza, um pássaro ou esquilo derrubou a maçã da árvore. Supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele então pensou. Apenas alguns minutos antes. A maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força extrema fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Física famosa. Olha só. Vimos a Biologia, estamos agora na Física. Passamos pela Matemática Lógica. Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Que consideração é essa da ciência moderna? Falsificação de teses. Necessariamente não. Ele não está falsificando. Esse elemento seria de um grande filósofo, que não é necessariamente o físico Isaac Newton, que seria a famosa heurística negativa. Não é falsificação de teses que ele está utilizando. Ele está tentando descobrir. Ele está elaborando formas de explicar o fenômeno que aconteceu. Não tem pássaro, não tem esquilo, mas a maçã caiu. Como será que isso aconteceu? Deve haver uma força. Ele está supondo. Negação da observação? Nunca. Ele não vai negar o fenômeno que aconteceu em que ele viveu. Proposição de elaboração de uma hipótese? Sim, nós podemos perceber que o texto, por mais absurdo que seja, isso aqui é uma situação hipotética, difícil de ter acontecido, mas o fato da maçã ter caído sem nenhuma razão material ou aparente, poderia supor, então, que uma força estranha, Roberto Carlos, uma força estranha, atuaria sobre este elemento e traria esta queda. Olha só que coisa interessante. Formulação de hipóteses, proposição de hipóteses, justificativa a partir de hipóteses, faz mais sentido. Contemplação da natureza não é uma mera contemplação, ele quer explicar. Ele não está ali simplesmente colocado numa posição passiva, que a contemplação dá isso. Você vai pegar lá nos pré-socráticos, você vai pegar lá e até às vezes em Aristóteles uma questão mais contemplativa, passiva. Da natureza não, ele quer explicar, ele vai em busca, ele vai, existe essa expressão hoje, ele corre para cima da coisa para tentar desvendar o segredo famoso, encontrar. Universalização de conclusões. Na verdade, ele não está fazendo conclusões, ele está elaborando hipóteses, para que explique o fenômeno acontecido. Então, o que nós vamos fazer? Claro, você já sacou, você já percebeu que nós só temos a letra C de casa para marcar como opção correta. Você vai marcar a letra C, você vai assinalar a letra C, a proposição de hipóteses. Certo? Marcou aí para ti? Beleza pura? Olha só, ele observou um fenômeno e passou a tentar explicar de alguma maneira. Tem que ter alguma explicação. Como é que essa maçã caiu? Ok? Veja só, aqui nós temos, então, uma grande questão a partir de um texto hipotético e de um grande personagem da física, que é o nosso Sir Isaac Newton, o grande Isaac Newton. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos mais uma questão aqui, do Danilo Marcones, que eu conheci pessoalmente. Aliás, os livros dele são muito bons. Vocês podem pegar ali, Iniciação, História da Filosofia, principalmente os livros que ele escreve sobre linguagem, filosofia da linguagem. Foi até tema da minha monografia na época. A ciência ativa rompe com a separação antiga entre ciência episteme e saber teórico, tecne. O saber aplicado e integrado, claro, dentro da ciência e da técnica. Do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação e do método experimental opõe a ciência ativa, a ciência contemplativa dos antigos. Acabei de falar para vocês, pré-socrática, Aristóteles é mais contemplativo, certo? E são mais passivos. A galera aqui da modernidade, não, vamos lá, eles chegam lá e eles se direcionam. A utilização da matemática como linguagem da física proposta por Galileu, sob inspiração platônica e pitagórica, e contrária à concepção aristotélica, que é mais uma lógica mais, digamos assim, conceitual. Neste contexto, a ciência encontra-se seu novo fundamento em quê? Na? Aí vamos ver o que nós podemos extrair a partir disso. Utilização da prova para confirmação empírica, muito importante. A prova, a demonstração e o fato de você ter uma ciência experimental ou empírica. os cinco sentidos, a comprovação material, o fenômeno vivo. A apropriação do senso comum nunca, o senso comum é ponto de partida. Não demonize o senso comum também. Tem muito professor que demoniza esse rapaz aqui, mas ele é um ponto de partida. Existe um autor muito famoso na filosofia, o Georg Edward Moore, ele escreve só sobre o senso comum. E o senso comum não pode ser desprezado, ele é um conhecimento legítimo, mas ele é um ponto de partida, você não pode ficar nele. Então, nós vamos demonizar o senso comum aqui, mas ele não serve. Reintrodução dos princípios da metafísica clássica. Não, gente. A metafísica clássica, quer ser em Platão ou até mesmo em Aristóteles, ela tem um contexto até diferenciado, né? Cada um é até tema de dias de aula isso aqui, na verdade, tá? Porque não é tão simples assim. Mas não é uma metafísica, é uma physis, é uma física experimental, empírica, numérica. Construção do método em separado dos fenômenos. Jamais, eu não posso separar um método do fenômeno, porque o método vai ler o fenômeno. Consolidação da independência entre conhecimento e prática. Independência, não, gente. A dependência entre conhecimento teórico e fenômeno empírico, prática, empírica. Meus amores, aqui, infelizmente ou felizmente, eu não tenho a tua opção a não ser marcar a letra A. Você vai marcar a letra A, letra A de André aí, ó, pra você ficar feliz. Perfeito? Você sabe que o feliz aí foi uma forma, né, de suavizar a coisa. Mas tem que marcar, meu. Então, vem comigo. Falta só mais uma questão. Vamos lá, vamos fazer essa quinta questão. É agora! A saideira, não tem? E é do Enem PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Muita gente não sabe o que é PPL, mas é que quem vos fala faz também a revisão lá no presídio, né? Levando a possibilidade de conhecimento àqueles que são privados de liberdade. Por alguma razão, essa privação de liberdade também deve ser, claro, ocupada com conhecimento. Nada melhor do que isso, né, gente? O conhecimento é sempre aproximado, falível e, por isso mesmo, suscetível de contínuas correções. Uma justificação pode parecer boa num certo momento, até parecer o conhecimento melhor. O que define a ciência não será, então, a ilusória obtenção de verdades definitivas. A ciência, ela é crítica, ela muda. Não é a verdade definitiva. Padrões como o geocentrismo foram utilizados por muito tempo, depois foram substituídos e hoje já tem até outros. Ela será antes definível pela prevalência da utilização por parte de seus praticantes de instrumentalidade que o campo científico forjou e tornou disponível. Ou seja, cada progressão no conhecimento que mostra o caráter errôneo ou insuficiente de conhecimentos anteriores não remete a esses últimos para as trevas exteriores da não ciência, mas apenas para o estágio de conhecimento ou científicos historicamente ultrapassados. O texto desmistifica, ou seja, ele desfaz, ele destrói, uma visão do senso comum, do ponto de partida que eu falei para vocês. Não é para ficar, é para só partir. Segundo o qual a ciência consiste em quê? Conjunto de teorias imutáveis? Você vai perceber, o que define a ciência não será, então, a ilusória obtenção de verdades definitivas. Então, olha como a letra A já traduz literalmente o que o texto está trazendo para a gente. A ciência, ela não é um conjunto de teorias imutáveis. Consenso das áreas diferentes? Não necessariamente. Coexistência de teses antagônicas? Não, o texto não trata disso. Avanço das pesquisas interdisciplinares? Também não. Está falando da retirada da ideia do senso comum de que a ciência é um conjunto de teorias imutáveis e absolutas. Proeminência ou preeminência de saberes empíricos? Também não. O texto se refere à desmistificação da ciência como um saber acabado, absoluto e incontestável. Ele é crítico. Portanto, você vai marcar a letra A. Assinale para você a letra A também, certo? Fica aqui o nosso forte abraço e o convite a vocês continuarem conosco sempre acompanhando as nossas aulas e os nossos exercícios. Beijo no coração de todos vocês. Fala, meus queridos alunos. Mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo algumas questões para a gente trabalhar aqui o conteúdo dos vestibulares. Primeiro, eu quero aqui trazer para vocês um pedido. Bom, nós sabemos que esta modalidade, esta forma de acessar vocês, ela traz uma dispersão um pouco maior. Então, mantém todo o material perto para a gente não perder a atenção e poder compreender, na verdade, aproveitar aqui cada momento, cada segundo, cada minuto que nós vamos desenvolver alguns raciocínios com vocês. São questões que são comumente utilizadas pelas grandes bancas, né? Nós temos o Enem, nós temos a UEMA, no caso, aqui o nosso vestibular estadual. Mas nós temos também este modelo de questões como um modelo que está tomando aí todas as intenções nas elaborações de provas no geral. Então, vocês vão aqui aproveitar bastante, trazendo para vocês raciocínios, reflexões dentro da filosofia, que também servem, obviamente, vocês sabem disso, como um elemento interdisciplinar, porque a filosofia passeia por todas as disciplinas. Ela vai servir para vocês nos mais vários âmbitos de todos os outros, de todas as outras, de todas as demais disciplinas, tá? Então, eu conto com vocês aqui, não me deixem sozinho durante as reflexões, anotem, voltem quantas vezes quiserem e, principalmente, mandem também para, claro, para os amigos de vocês, que vocês sabem que precisam, compartilhem este conteúdo de todo o nosso portal, na verdade, o portal Gonçalves já está à disposição de vocês, todas as redes sociais, o nosso YouTube, as nossas aulas. Mande os links aí para os colegas que estão também em dificuldade, que têm dúvidas, que não conseguem acompanhar na escola este conteúdo. Muita gente quer só tirar uma dúvida, ah, eu estou estudando ali, teoria do conhecimento, epistemologia, conhecimento, e aí eu não tenho, pois tem uma aula aqui no portal Gonçalves Dias, que eu assisti do professor André, manda para ele, e aí ele se acostuma com o nosso portal também, então eu conto com a tua colaboração, eu conto você também como elemento autônomo e como propagador, claro, dos nossos conteúdos. Perfeito? Então vamos lá. Na primeira questão, nós temos uma questão de 2019 aí, já bem recente, né? Estamos aqui dentro deste elemento que é uma leitura do Rimbaud, muito conhecido na época, naturalista do século XIX, que estuda a chamada questão da natureza física, o desenvolvimento dessa física, dessa natureza mais naturata, como a gente chama. A flora, a fauna da região sul-americana, viu seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre o saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. A colonização ibérica, obviamente, a pioneira, Portugal e Espanha. Enxergou-nos como nos territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. A relação entre ser humano e natureza, exploração, não é isso? Olha, aqui até o pacto colonial, é uma referência a ele, a colonização ibérica, ao modelo de colonização ibérica, que nós estamos, claro, ali no século XVI, vai chegando ao XVII, aqui é o Brasil, se estendeu por muito tempo, obviamente, para a nação portuguesa. Então, a relação entre homem e natureza, assaltada no texto, refletia a permanência da seguinte ideia, da seguinte escola. Eu só boto a corrente filosófica, eu acho muito feio isso aí, correndo a ideia que está preso. É bem por aí a história. Então, do que nós estamos falando necessariamente? De um relativismo cognitivo? Obviamente não, porque nós não estamos aí levando e valorando, há, claro, a participação do colono e do colonizador. Nós estamos ali servindo apenas como fornecedores de matéria-prima. Materialismo dialético, a leitura marxista, claro, materialismo dialético, leitura marxista, ela não se aplica aqui necessariamente, porque nós não estamos fazendo uma leitura entre ali, proletariado, burguesia, necessariamente não é esta fórmula que está sendo utilizada para ler este momento. Racionalismo cartesiano, a ideia de mecanismo, a ideia de natureza, a ideia de domínio da natureza, a ideia de fornecer, através da ciência, fórmulas para que retire da natureza aquilo que você precisa, que você necessita. Faz muito mais sentido. Pluralismo epistemológico, variedade epistemológica, não se refere a isso também. Existencialismo fenomenológico, nosso querido amigo Sartre, não é bem por aqui que nós vamos também, porque não é esta teoria filosófica, não é esta escola filosófica, quanto escola que vai deflagrar esta forma de leitura do mundo, da qual o Rombô está ali assentado. Nós vamos aqui ficar então com a letra C do racionalismo cartesiano, marque para você letra C de casa, portanto. Perfeito? Marque para você aí letra C, correto? Show de bola? Letra C de casa. Vamos lá? Beleza? Temos mais uma aqui para vocês. Vem comigo. Enem 2019 também. Temos dois textos aqui do nosso querido amigo Kant, Immanuel Kant, famoso, baixo em estatura, mas gigante em conhecimento. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes, o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim, ou dentro de mim, surgindo por mim mesmo. Texto 2. Duas coisas admiro, a dura lei, aí ele pega a dura lei primeiro, certo? A lei moral, primeiro a dura lei cobrindo-me, e o estrelado céu dentro de mim. Perceba que aqui é uma poesia, esse segundo texto, que faz uma inversão dos elementos que estão no primeiro texto. No primeiro texto eu tenho o céu estrelado primeiro e a lei moral depois. No segundo texto eu tenho a lei moral primeiro, o céu estrelado depois. Então é uma inversão. A releitura realizada pelo poeta inverte, está vendo? Inverte. As seguintes ideias centrais do pensamento kantiano, nosso amigo Immanuel Kant. Vamos ver aqui o que nós podemos aqui assinalar. A possibilidade de liberdade e obrigação da ação, não são esses termos que ele vai inverter. Inverte a lei e o céu estrelado. A prioridade do juízo e a importância da natureza, a importância da natureza é o céu estrelado, mas a prioridade do juízo vem a moralidade primeiro. Olha aqui, olha aqui, olha, primeira moralidade, não vai encaixar muito bem. A primeira norma moral, a moralidade é que vem para frente. O céu estrelado, a natureza, a percepção, o fenômeno vem depois. A necessidade de boa vontade e crítica metafísica. Bom, não é a crítica metafísica que está lá e sim o céu estrelado, a fenomenalidade do mundo, a percepção. A letra D, a percepibilidade do empírico, o que está primeiro é a lei moral. Não é necessariamente um juízo sintético. O juízo sintético, que é o empírico, por exemplo, está ali já no segundo plano. Então nós não teríamos essa percepibilidade do empírico. A autoridade da razão também ficaria meio distante. Porque o que você pode perceber é que na frase de Kant, por exemplo, vem primeiro o céu estrelado, na poesia não, vem primeiro a lei moral. Na frase de Kant, a lei moral vem posteriormente, ou seja, eu tenho a norma, a conduta, a deontologia primeiro no texto 2 e tenho a percepção do mundo, o elemento fenomênico, o elemento sintético depois. Vamos lá, interioridade da norma, norma, lei moral, certo? A lei cobrindo-me, a lei moral, a norma, a regra. A fenomenalidade do mundo, ou seja, a percepção, o céu estrelado. Perfeito. Aqui nós temos uma coisa muito mais aprazível. Então nós temos aqui, dentro da letra E, algo que realmente bate com a inversão que este texto faz a partir do texto kantiano. Chama a atenção de vocês uma coisa interessante. Este é o modelo de questão básico hoje, trabalhado na maioria das plataformas de universidades. Quando você vai elaborar uma questão hoje, por exemplo, a ideia maior é que você saiba mobilizar todo esse conhecimento. Eu sei que dá mais trabalho, você fica mais preocupado, você tem menos tempo, você encontra mais dificuldades, mas isso aqui, esta fórmula, esta metodologia, ela é cada vez mais usual. Então, prepare-se para isso. Ah, pessoal, dá trabalho. Reconheço, dá trabalho. Mas se você perceber direitinho as diferenças ou as semelhanças entre os textos, lembre-se que essa aqui é uma questão do Enem, é nem trabalhabilidade e competência. O EMA não. Tem uma questão da OEM, você vai perceber aqui. O EMA não trabalha ainda neste nível. Ela vai trabalhar um pouco mais conteúdo, até porque ela tem um edital cheio de conteúdos mesmo. Mas você percebe que aqui o número de operações mentais são bem mais complexas, porque você vai ter que pegar os dois textos, compará-los. Percebe? Então, eu te convido aí a ter esta percepção. Cada vez mais importante agir desta forma. Perfeito? Aí eu conto com a tua percepção sobre isso. A percepção aqui já é um grande conceito kantiano. Nós temos mais uma vez dois textos. O Enem vai trabalhar também em 2020, pertinho da gente. Coisa maravilhosa. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos, com os ouvidos, com as mãos, os pés e o nariz. Certo? Com a boca. Texto 2. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir da visão da minha experiência do mundo, sem a qual o simbolismo da ciência não poderia me dizer nada. Obviamente, nós temos aqui dois textos que valorizam os sentidos, valorizam a percepção, valorizam a forma de aprender o mundo, obviamente. Um dos textos é, inclusive, do Melo Ponti. Fenomenologia. Melo Ponti, está bem? Aqui, até só para dizer que eu estou mentindo. Fenomenologia da percepção. Certo? Perfeito? Vamos lá. Os textos mostram-se alinhados ao entendimento acerca de ideia do conhecimento. Olha aqui, ficou muito mais simples. Numa perspectiva que ampara o quê? O que será que eles estão aqui trazendo e amparando para nós? A anterioridade da razão, gente, eles estão falando dos sentidos. Tanto o primeiro como o segundo valoriza a percepção e sentidos. Não é a razão, não é um racionalismo. É um empirismo ou uma fenomenologia. Confirmação da existência de saberes inatos. Este aqui e este aqui são a mesma coisa. Racionalidade, racionalismo. O racionalismo é que gosta das ideias inatas, então eu não posso marcar isso. Valorização do corpo. Corpo, sentidos na apreensão da realidade. Você sabe que a pele, o tato, é um dos maiores sentidos que nós temos, embora não seja o mais utilizado. A visão é o primeiro. Olha, valorização do corpo, a apreensão da realidade. Claro que os sentidos estão impregnados no corpo. A letra C já faz mais sentido que os outros dois, percebe? Letra D. Verificabilidade de proposições. Isso aqui é lógica moderna. Trabalhar com sentenças, verdade e validade. Lógica moderna está mais para, olha, racionalismo do que para o empirismo, para a fenomenologia. Possibilidade de contemplação de verdades fora do tempo. A temporagem não tem nada a ver isso aqui. Aqui nós só temos a possibilidade de marcar e você vai assinalar a letra C de casa, meu caro. Olha só. A letra C de casa. Marque a letra C para você, tá bom? Perfeito? Então, vem comigo aqui e vamos degustar aqui mais uma questão. Esta questão advinda da Uema, como eu falei para vocês. A nossa Maria Lúcia Ruda e a Maria, a famosa, as famosas Marias, que estão dentro da filosofia há muito tempo. Aqui nós temos, tradicionalmente costumamos definir conhecimento como modo pelo qual o sujeito se apropria, pelo sentido ou pela razão dele mesmo. E para compreender o mundo, a razão vai além das informações concretas e imediatas fornecidas pelos sentidos. Ok. Olha só. Sentidos e razão, sentidos e razão, se apoderam dos objetos respectivamente por quê? Em que aspectos? Quais são os elementos que sentidos e razão vão nos fornecer? Sentidos, imagens, razão, conceitos. Sentidos, percepção, razão, construção de elementos. Aí você bota sentidos. Você vai ali através da percepção fornecida, ok? E concretizada pelos dados que o mundo nos fornece. A razão, síntese, elabora conceitos. Então vamos lá. Intuição, imagens. Não. Imagens até ficaria para os sentidos. Intuição não daria para a razão. Imagens, sentidos, certo. Conceitos, razão. A letra B, certo. Imaginação. Não daria para os sentidos. Experiência, piorou para a razão, né? Aqui experiência para a razão não vai caber. Experiência, certo. Imagens. A imagem não. Imagens ficaria mais para os sentidos. Aqui nós temos duas opções referentes aos sentidos. Opinião. Opinião, a doxa, já não marcaria. Intuição, piorou para a razão não dá. Então aqui nós só temos a letra B de bola para assinalar, certo? Olha, imagens correspondentes aos sentidos e conceitos correspondentes à razão. Então veja só, aqui é uma questão mais direta, uma questão mais conceitual. Quando você fala no empirismo, você está falando dos sentidos, você está formulando imagens, você está captando os dados e transformando esses dados em imagens para você. Quando você fala no racionalismo, você está elaborando conceitos. Aí vocês falam assim, dizendo o que é. Você está colocando ali uma síntese do que é visto e transformando isso em um juízo, correto? Então aqui a letra B é a nossa principal opção, né gente? Vamos, mais uma questão aqui para a gente. Enem 2020, tá? Enem 2020. Adão, olha só. Nem os efeitos que deles provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. David Hume, grande filósofo empirista, certo? Segundo o autor, nós já sabemos o autor, David Hume, ele é um empirista. Qual é a origem do conhecimento humano? Já fica extremamente simples. Nós sabemos que David Hume é um empirista. Dentro do texto, ele está valorando justamente isso, tá? As questões produzidas a partir dos sentidos. E nós já identificamos que nós vamos ali, provavelmente, buscar alguma coisa aliada a este conhecimento. Sentidos, percepção, imagens. Lembra da outra questão? Isso. A percepção produz fenômenos, tá? Então você tem imagens, percepção, fenômeno, sentidos. Uma coisa assim. Hume fala em impressões e ideias também. Pode ser que apareça. Então vamos lá. Potência inata. Inato já está dizendo que é racionalismo. Já não serve para a gente. Essa expressão inato já introduz racionalismo. Então, temos de cortá-la. Revelação da inspiração divina. Se tu marcar um negócio desse, acho que Hume dá uma volta no túmulo. Hume é um dos caras extremamente céticos. Então, a revelação divina serviria lá para a escola artística, sabe? Mas para ele não vai servir. O estudo das tradições filosóficas. Ele não está falando necessariamente das tradições filosóficas, né? Não é bem essa ideia que está sendo desenvolvida aí. A vivência dos fenômenos do mundo. Bom, melhor. Percepção. Fenômenos do mundo, saca? O desenvolvimento do raciocínio abstrato. Bom, o raciocínio abstrato ficaria um pouco mais ali para a questão do inatismo, para o racionalismo. Então, a única coisa, e aí é válido ressaltar isso, né? O único elemento aqui que a gente pode aproveitar, que está aqui como sinonimia, palavras assim, bem semelhantes, né? Nós listamos aqui imagens, certo? Nós listamos, além de imagens, percepção. Além da percepção, os fenômenos. Vivência dos fenômenos do mundo. É o que a gente mais vai conseguir aproveitar. Agora, veja só. Quando você pega o autor, você sabe a orientação filosófica dele? E aí eu te convido aqui a vir à plataforma Gonçalves Dias, porque nós temos aulas aqui sobre empirismo, racionalismo. E aí era bom que você desse uma olhadinha para saber, ó, vai ficar de bom tamanho. Perfeito? Você pode fazer muito bem isso. Você sabe a orientação filosófica aqui do cidadão? Você sabe de que nós estamos falando? Já fica mais simples você partir e ali procurar nas alternativas. E aí tem aquelas palavrinhas, sabe, que vão servir ali com os distratores famosos. Você olha a palavra inatismo. Inatismo não pertence ao empirismo, pertence a um discurso racionalista, correto? Então não vai dar para ficar com isso. Então, olha só como é que você procede metodologicamente. É importante que você se aproprie dessa metodologia. Fizemos uma questão ainda agora extremamente delicada, invertendo termos de um texto, comparando com uma poesia. Olha a metodologia que eu usei. E agora usamos também uma outra metodologia para encontrar aquilo que estamos procurando nesta questão. Questão número 5, letra D de dado. Eu vou convidando vocês a ficar conosco sempre, a estar conosco o máximo possível. E, claro, brindar-nos aí com a sua audiência. Então eu conto com vocês, espero vocês nas próximas aulas, que os senhores aproveitem, que os senhores interajam conosco, possam contribuir cada vez mais e nós estamos aqui para ajudá-los sempre. Fica um forte abraço. Sou André Luiz deixando vocês aqui, contando com a participação de vocês, com a compreensão de vocês e com, claro, o apoio de vocês sempre. Fiquem com Deus, fiquem conosco. Vamos aqui aproveitar o máximo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação do nosso projeto Paz, UEMA, ENEM. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, iremos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. Vocês sabem que a tipologia exigida, tanto na UEMA quanto no ENEM, é qual? A dissertativa, a argumentativa. Isso vocês já sabem, né? E como vocês sabem que essa é a tipologia, ela é dividida em três partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vocês vão encontrar lá na nossa plataforma todas essas aulas de forma separada, com foco para o ENEM e também para o foco da UEMA. Então a aula de hoje, ela tem como foco o Paz, UEMA. Então vamos ver aqui algumas características que devem aparecer no parágrafo de desenvolvimento. Vamos lá. Os parágrafos de desenvolvimento de uma redação são os espaços destinados para as argumentações. É ali que você vai defender a sua tese, expor o seu repertório sociocultural e os seus argumentos. Então olha só, turma, olha o que diz isso aqui. É aqui que nós vamos defender a tese e toda a nossa argumentação. É a hora da gente mostrar os objetivos do nosso texto, é a hora de mostrar as argumentações e defender todo o nosso ponto de vista. Lembram que lá no parágrafo da introdução, nós fizemos o quê? Apresentamos o tema e já colocamos a nossa tese. É muito importante que vocês definam a tese de vocês logo na introdução. Apresentou, definiu a tese, aí sim você vai para o parágrafo do desenvolvimento. Nesse parágrafo vão começar as argumentações. É claro, turma, que tudo isso tem que haver um planejamento. Vocês não podem sair escrevendo de forma aleatória. Se vocês fizerem isso, o que vai acontecer? As partes, elas não ficarão definidas. Você pode colocar uma parte que seria da introdução lá na conclusão, ou a conclusão lá no desenvolvimento. Então é necessário que haja um planejamento. Como assim o planejamento? Saber o que vai ser colocado em cada parte. Qual é a característica específica de cada parágrafo. Então retomando a introdução, qual é a característica específica dela? Na introdução a gente coloca o quê? A apresentação e a tese. Quando passamos para o desenvolvimento, aí sim nós vamos defender a tese. E como nós vamos defender essa tese? Através de achismo? Através de opiniões? Não. Nós vamos defender através de uma argumentação concisa. Através de dados, através de argumentos coerentes. Então é a hora de você colocar todo o seu repertório sociocultural. O que seria esse repertório sociocultural? Tudo que você vai adquirindo ao longo da sua vida escolar e ao longo mesmo da sua vida. Os filmes que você assiste, os livros que você lê, as notícias, jornais, revistas, tudo isso faz parte do repertório sociocultural. Por isso é tão importante que vocês diversifiquem esse repertório. Ah, professora, mas eu não gosto de assistir jornal, é muito chato. E aí vai ficar difícil você ficar atualizado. Se você não gosta de assistir jornal, procure outro meio para ficar informado. Lendo as notícias na internet, buscando sites de confiança, buscando artigos científicos. O importante é que vocês possam variar esse repertório sociocultural e esses suportes textuais. Então vamos lá. O primeiro passo para redigir a sua redação é planejar a estrutura do texto. Turma sem planejamento, não existe uma redação coerente. Então para que você tenha um bom resultado, é necessário que você tenha um planejamento. Ali ao lado, na sua prova, você pode ir fazendo, colocando as palavras-chave da introdução, as palavras-chave do desenvolvimento e as palavras-chave da conclusão. E assim você tem uma ideia do que você vai esboçar em cada um, do que você vai definir e defender em cada parágrafo, tá certo? A recomendação básica é que você faça um esqueleto com quatro parágrafos. Turma, é apenas uma recomendação. A minha redação pode ter cinco parágrafos? Pode. Só tenha cuidado para que não fique uma redação muito longa, que aí você acaba recorrendo em erros de coesão, em erros de coerência, fica um texto muito repetitivo. Então cuidado com isso. Qual é a recomendação que a gente faz? Quatro parágrafos, como eu vou já mostrar aqui para vocês. Um de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. Essa aqui é a nossa recomendação, não é receita de bolo, tá turma? Claro que vocês podem aí fazer três parágrafos de desenvolvimento e aí vai ficar a critério de vocês. Isso aqui é o que é mais utilizado, é o que é mais recomendado. A partir dessa estrutura, nós vamos traçar o passo a passo para fazer o desenvolvimento. Como vai ficar a estrutura? Esse é o esqueleto da redação. Ela vai ficar dessa forma, um parágrafo de introdução, que nesse parágrafo de introdução é o objetivo do texto, né? O que eu penso sobre esse tema? Na verdade, você vai apresentar o tema. A banca, ela já traz o tema, mas você vai apresentar através de um contexto histórico, através de um conceito, através de uma comparação. Você vai apresentar esse tema e, claro, definir a sua tese. Não pode esquecer, turma, se você generaliza, só apresentou o tema, você não define o seu ponto de vista, pode ter certeza que a sua redação não vai ter pontos bem elevados. Por quê? Porque, se é dissertação argumentativa, você precisa defender o seu ponto de vista. O parágrafo do desenvolvimento, né? Aí, como eu falei para vocês, nós podemos fazer dois parágrafos. No primeiro parágrafo, os objetivos, por que eu penso isso, e aí você vai colocar as duas ideias. A primeira ideia e a segunda ideia, o primeiro objetivo e o segundo objetivo. Muito cuidado, turma. Vocês precisam especificar essas ideias, vocês precisam limitar. Não adianta ficar aí atirando para todos os lados, jogando informações para todos os lados, né? Vocês precisam limitar. Lá na tese, vocês já deram ideia do que vocês vão defender. Então, vocês vão trabalhar em cima dessa tese. Esses argumentos, eles têm que estar ligados com o que vocês defenderam lá em cima na tese, tá certo? Então, muito cuidado com os objetivos que vão aparecer no seu texto e com essas argumentações. Limitem essas argumentações. Não coloquem muitas argumentações, porque senão vocês vão só citar e não vão conseguir dissertar, argumentar e explicar cada uma delas. O parágrafo de conclusão é a retomada dos objetivos do texto e também dos parágrafos. Turma, muito importante aqui. Olha o que ele diz, é a retomada. Retomar. Então, não venham com informações novas. Não pode colocar uma informação nova na conclusão, algo que sequer foi citado. Eu não citei nada ao longo do texto e vou colocar uma nova informação, uma informação que surgiu do nada. As partes, elas precisam estar muito interligadas. As partes precisam estar muito conectadas. Então, muito cuidado com isso também, certo? Lembrando que no Paz Wema, na conclusão, não é obrigatório uma proposta de intervenção. Mas não é porque não é obrigatório que eu não vou sugerir. Imaginem vocês, eu dissertei durante toda a redação sobre aquele determinado tema, aquele determinado problema que me foi apresentado e no final eu não sugiro nenhuma resolução. Eu não sugiro nenhuma proposta de intervenção ou não dou nenhuma ideia ou faço uma reflexão acerca de como podemos resolver tal situação. Então, embora na redação do Paz Wema não seja obrigatório a proposta de intervenção, mas o que a banca espera? A banca espera que façamos uma reflexão, que possamos ali buscar saídas para aquele problema que está sendo apresentado. Então, fica a dica em relação à conclusão. Mas calma que nós vamos ter uma aula específica só para tratar da conclusão. Tese ou objetivo do texto. Antes de começar a escrever o desenvolvimento de uma redação, é importante ter estabelecido a tese ou o objetivo do texto. Onde? Lá na introdução. No primeiro parágrafo, logo, você vai definir a sua tese, que é o seu ponto de vista, né? A tese é a ideia central que você pretende defender ao longo da redação. É a partir dela que você vai formular as ideias que vai defender em cada parágrafo do desenvolvimento. Com a tese estabelecida, aí sim você já pode passar para o desenvolvimento. Turma, observem como um parágrafo está muito interligado ao outro. O que os candidatos muito... Muitos candidatos acabam errando. Acabam não colocando. Os parágrafos, eles ficam desligados. Eles não estão conectados. A introdução diz uma coisa. No desenvolvimento, ele já parte para uma outra ideia. E na conclusão, então... Então, entendam. A redação, ela precisa estar toda interligada. Se a tese já apareceu ali, na introdução, ela vai ter que ser defendida ao longo dos parágrafos do desenvolvimento. Aí sim, a gente vai partir para a conclusão. E como escrever o desenvolvimento de uma redação? Primeiro, defina os objetivos do seu parágrafo. O que eu falei para vocês. Delimitem o que ficará em cada parágrafo. Não saia escrevendo de forma aleatória, colocando inúmeros argumentos. Argumentos que você vai só citar, não vai defender. Então, é necessário que você coloque ali o seu argumento e que você vá dissertar, defender aquilo que você está colocando. E como você vai fazer isso? Ah, e tem inúmeras maneiras, né? Através de dados estatísticos, através de uma comparação, através de uma citação. Existem várias formas que vocês podem buscar para defender aquele argumento que você está colocando. O que não vale é inventar, tá, turma? Não vamos colocar aí dados que vocês tiraram da cabeça e que vocês inventaram ali naquela hora. Os dados, eles precisam ser coerentes. Eles precisam fazer parte da realidade. Então, nada de sair inventando coisas para justificar o desenvolvimento. Depois de estabelecidos os objetivos do parágrafo, você vai precisar de quatro elementos para construir cada um dos seus parágrafos de desenvolvimento. Quais seriam esses elementos que vão aparecer aí? A afirmação, a explicação, a exemplificação e a conclusão. Turma, aqui é uma ideia que ele dá de como a gente pode fazer o nosso parágrafo de desenvolvimento. E aí eu vou explicar cada um para vocês. Ele disse que a gente pode fazer através de uma afirmação, uma explicação, depois a gente exemplifica e aí sim a gente conclui esse nosso raciocínio, essa nossa argumentação. Vamos ver então como podemos fazer isso? Afirmação ou tópico frasal. O primeiro elemento do parágrafo deve ser um tópico frasal. Isso significa que é preciso iniciar o parágrafo de desenvolvimento com uma afirmação do que você se propõe a fazer como objetivo do parágrafo. Olha essa dica que ele está dando para vocês. Vocês podem começar com uma afirmação. Estou afirmando algo sobre aquele determinado problema que foi lançado. Então afirmo. E depois de afirmar, vamos ver. Por exemplo, o acesso das crianças à internet e às redes sociais ocorre de maneira cada vez mais precoce. Ele afirmou. Nós temos aí o tema. Ele pegou o tema e fez uma afirmação em cima desse tema. A explicação. Em seguida, você vai explicar a afirmação. Ou seja, vai explicar por que as crianças estão entrando em redes sociais cada vez mais cedo. Observem como tem uma sequência. Eu afirmei e depois eu vou explicar o porquê daquela afirmação. Eu vou sustentar aquela minha afirmação. Eu vou mostrar por que ela é verídica. Vou mostrar por que ela é verdadeira. Então, primeiro eu afirmei e aí ele vem agora explicando. Você poderia escrever, por exemplo, que a popularização do acesso à internet por meio dos smartphones contribuiu para a introdução das crianças no mundo digital. Para corroborar sua explicação, poderia usar dados estatísticos, que é uma das formas que a gente utiliza com bastante frequência. São dados e para isso, turma, é necessário muita leitura. Se você não tem leitura, você não vai poder ter dados, sejam eles históricos, sociológicos ou estatísticos, para colocar na sua redação. Então, a primeira que nós vimos, a explicação. Se deparou ali com aquele tema, você pode fazer uma afirmação acerca dele e aí depois a gente pode partir para a exemplificação. Afirmei? Então, agora eu preciso dar exemplos. Como assim? Está falando sobre o acesso da internet, mas de que maneira isso se dá? Como é que eu posso colocar isso no meu texto? Como é que eu posso deixar isso de forma mais clara para o meu leitor? A exemplificação. Também é importante dar exemplos para enriquecer a sua argumentação. É nesse momento que você deve utilizar o seu repertório sociocultural, citando uma atualidade, um livro, um filme, a fala de alguém, um estudo ou uma música. É aqui que você vai fazer uso do seu repertório sociocultural. E para isso, já falei no início da nossa aula, diversifiquem os suportes textuais. Busquem outras fontes, fontes que vocês não têm o costume de ler. Por exemplo, vocês têm o hábito de ler artigos científicos? Vocês têm o hábito de assistir a documentários? Então, vão diversificando as fontes de vocês. Claro que vocês podem utilizar aquilo que está mais próximo de vocês, como filmes, séries, os livros que vocês gostam de ler, o próprio noticiário, mas tentem buscar também outros suportes textuais. Vamos ver aqui o exemplo de um parágrafo de desenvolvimento. Em seguida, veja o exemplo de um parágrafo de desenvolvimento de uma redação que obteve a nota máxima. Nós vamos analisar um parágrafo de redação, o parágrafo do desenvolvimento em que a candidata alcançou a nota máxima. E aí nós vamos ver se ela cumpriu realmente todos os requisitos. Qual era o tema? O tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Turma, quando vocês pegarem o tema, já grifem ali as palavras principais. Observem que a banca não quer apenas que vocês falem sobre a internet, não quer que vocês falem apenas sobre os usuários da internet. O que ela está pedindo? Ela está falando sobre a manipulação. Então, na sua redação tem que aparecer sobre a manipulação, certo? E também comportamento e controle. Identifique as palavras-chave do tema que a banca apresenta. Então, vamos lá. Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Consoante a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, como sites visitados, produtos pesquisados por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito de induzir a efetivação da compra da mercadoria anunciada ou estimular o estilo de vida. Tem uma continuação ainda. Assim, o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha que favorece unicamente as empresas. Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu, dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Então, esse é o parágrafo de desenvolvimento que a Vanessa, Vanessa, né? Vanessa, de 19 anos, escreveu e conseguiu a nota máxima. Então, vamos aqui analisar rapidamente esses parágrafos. Qual era a essência dos parágrafos, né? Qual foi o objetivo do parágrafo? Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Então, a Vanessa definiu logo o objetivo dela. O que ela ia falar? Ela ia falar sobre o efeito que a falta de informação causa na manipulação das pessoas. Ela já disse que a manipulação acontece por uma falta de informação. Explicações. Nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais como sites visitados, produtos pesquisados por grandes empresas ocasiona a divulgação de propagandas específicas. Então, nessa parte aqui, ela vem fazendo o quê? Ela vem explicando. Ela já definiu o objetivo e agora ela vem explicando. Logo a seguir, ela traz o quê, turma? Ela traz as exemplificações. Como que ela resolveu exemplificar aquilo que ela havia afirmado? Consolante a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Então, observem que ela fez o quê agora? Ela exemplificou. Para, enfim, ela concluir. Qual foi a conclusão? Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu, dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Observem como ela cumpriu todos, o objetivo do parágrafo, as explicações, as exemplificações e a conclusão. Então, é isso, turma. Essa foi a nossa aula sobre o desenvolvimento. Lá na plataforma, vocês vão encontrar aulas específicas que tratam da introdução e também da conclusão. E outras aulas que estão relacionadas a todo esse universo da redação, como coesão, coerência e todos os outros aspectos, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima! Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Olha eu por aqui, mais uma vez. Eu não, nós, né, Naíris? Mais uma vez, com mais uma aula, resolução de exercícios, pra quê? Vestibulares. Faz o EMA, ENEM e, claro, os conteúdos são pertinentes e, de repente, aí, até pra um concurso público, uma preparação. Você que está passeando aí pelo YouTube, achou o canal da plataforma Gonçalves Dias, e o melhor canal de educação do Brasil, vai ficar conosco, sim, vai aprender, vai rever conceitos e, claro, se dar bem naquilo que você se propuser a fazer, com certeza, envolvendo estudo, tá certo? Lembrando que as nossas aulas também estão disponíveis na TV Educação, canal 10.2, tá bom? Bom, a gente vai falar de texto e contexto. O que é contexto? Texto e contexto? As pessoas falam muito disso, né? O texto, ele é aquilo que designa uma manifestação linguística expressa por meio de ideias ou argumentos de um autor. Então, agora, eu elaboro textos e falo, né? Eu estou interagindo com vocês. Essas ideias que são elaboradas, que são construídas pelo autor, são interpretadas pelo leitor de acordo com os seus conhecimentos linguísticos, culturais, sociais e históricos. Gente, é muito interessante isso. Porque você lê um texto, como eu li em uma aula passada, sobre perder a tramontana, que é uma expressão antiga, tem uma história toda, aí eu leio um texto e vou situá-lo num contexto, para que o meu entendimento não fique errado, certo? Então, o que é um contexto? É a circunstância, ou seja, é uma circunstância essencial na produção de textos. Hoje em dia, nós vemos muito nas redes sociais, pedaços de vídeos, né? Partes de falas de pessoas que têm representatividade, seja na política, seja na mídia de modo geral. E quando vem um pedacinho do texto, eu gosto de dizer que é pretexto para uma interpretação errada, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não dá para dissociar um texto do seu contexto, certo? Porque o contexto corresponde ao conjunto de conjunturas, ou seja, das situações, dos materiais que são abstratos ou não, materiais palpáveis ou abstratos, que vão rodear um acontecimento ou fato. Eu vou dar um exemplo bem prático. Hoje em dia, nós estamos vivendo um período de muita intolerância, não é verdade? E, por exemplo, vamos falar de religião? É um assunto que as pessoas falam assim, não se discute religião, futebol e política. Discute-se, sim, de forma saudável, com argumentos pertinentes, para que o interlocutor entenda a fala do emissor, tá certo? O receptor entenda a fala ou a escrita do emissor. Religião. Quando eu falo de religião, a gente tem uma religião cristã de muita expressividade. Nós temos a religião católica, a religião que é protestante, que é formada por várias igrejas, com muitos nomes, mas se denomina protestante. Exemplo, né? E nós temos as religiões de matriz africana. E tem muita gente que associa a religião de matriz africana a demônio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque as religiões de matriz africana, elas têm conjunturas. E elas estão aí, fazem parte do nosso Estado laico. Eu posso ter a minha religião, assim como eu tenho, eu respeito a do outro. Mesmo que a gente não combine as nossas ideias. Por que as religiões de matriz africana têm sofrido preconceito? Porque quando elas foram trazidas para o Brasil, por quem? Olha a conjuntura. Pelo nosso irmão africano, negro, que veio escravizado para o Brasil. E quando ele chegou aqui, a nossa igreja amada dizia, pregava, que os nossos irmãos não tinham alma. Portanto, eles não podiam entrar na igreja. E para que houvesse culto religioso, eles precisaram sincretizar a nossa religião oficial, até o tempo oficial do Brasil, para a deles. E esse sincretismo religioso nasceu. Então, quando eu não conheço a conjuntura, eu falo o quê? Bobagem. Então, o respeito é importante. Eu não sou da religião X, mas eu tenho que respeitar. Então, texto e contexto. Eu não posso fazer determinadas afirmações baseadas em pedaços de textos. Se eu tiro um texto de um contexto, eu tenho um pretexto para falar bobagem. Então, aqui, Cacau, mas você quer falar de religião? Não, eu estou dando um exemplo onde texto e contexto se aplicam no entendimento das intenções comunicativas. Ok? Então, todas as informações acompanham o texto. Elas são o modo pelo qual as ideias se encadeiam no discurso. Ficou a dica? Esse assunto é um assunto de história. Então, eu estou contextualizando um assunto dentro da aula de linguagem. Entenderam? Então, o professor Paulo Jareba pode falar disso no momento. O professor Rafael Carlos. Então, não é uma questão de pregação, e sim de entendimento do que é texto e o que é contexto. Vamos fazer um exemplo aqui com uma questão. Então, essa questão é da Uema, mas também serve para o Enem, tá? O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Você já ouviu? O meu nome é Severino, não tenho outro de Pia? Como há muitos Severinos, que é o santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do Finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Vejamos só. É o Severino da Maria dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. E somos Severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, mesma morte severina. Que é a morte de quem se morre? De velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença, que é a morte severina. Ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muitos Severinos, iguais em tudo e nascina. João Cabral de Melo Neto, poeta modernista. Ele traz, numa poesia narrada, a vida de um retirante. Ele usa um contexto muito comum na época que ele escreveu esse poema, que também pode ser ainda aplicado nos dias atuais. As circunstâncias mudaram um pouco, mas a gente ainda vê muito disso. Ele usa conjunturas de determinada região, qual? A nossa, nordeste, qual eu não sei a palavra, região nordeste. Onde há característica de fome, de miséria, de pobreza, para chegar a um entendimento. Aliás, para chegar a um entendimento não, para mostrar na funcionabilidade da língua, na linguagem, o que ele pensa, porque isso aqui é um poema subjetivo, com fatos. Certo? Então, ele contextualiza a situação do homem nordestino, como é que ele vivia. Por isso que é o trecho, a quem vai... Vou voltar aqui. O retirante, que é o Severino, explica para o leitor, que no caso eu e você, quem é, quem sou eu, Severino, e o... E aqui vai, o que serve, o que eu estou fazendo, o que eu quero. Você já liu o Morte e Vida Severina? Essa questão aqui foi pedida no vestibular da UEMA em 2019. Tá bom? Aí tem assim, ó. Severino chega a uma conclusão que lhe parece óbvia e confirma, e que confirma, por fim, as similaridades entre os Severinos. Quem são os Severinos? No caso, contextualizando, a gente está falando de texto e contexto. Texto é aquele conjunto de elementos que eu vou construindo para passar uma ideia. Contexto são as conjunturas que vão envolver o meu texto. Eu posso dissociar o contexto? Não. Não posso. Eu posso deixar de lado, pegar só um trechinho? Não, eu não posso. Toda vez que eu ler um texto, eu tenho que fazer a associação, eu tenho que fazer a contextualização para que haja entendimento. Então, o João Cabral de Melo Neto fez muito isso. Então, ele chega a uma conclusão, ele quem? O eu lírico, que é o Severino, que ele parece óbvia, que confirma, por fim, a similaridade entre os Severinos. Quais são? Trata-se do fato desses Severinos morrerem precocemente ou serem filhos de Marias? Maria é um nome muito comum, não é? Então, quando dizem, ah, é essa Maria, quer dizer, é uma pessoa qualquer, não é diminuir o nome Maria. Mas por ter muitas pessoas chamadas Maria, acaba sendo um nome comum, entenderam? Que é o que ele faz com o nome Severino. Homenagearam, é, homenagearam o santo. Bom, prestem bem atenção, né? Sempre vai ter uma questão que não tem nada a ver com o que se quer. Terem pais homônimos, sim, tem pais homônimos, tem, o que é o mesmo nome. Mas não é essa a crítica, não é essa a intenção do autor. Resistirem às adversidades? Existem adversidades? Existem, mas também a intenção é o quê? Todos morrem precocemente. Aí ele fala que ou é de emboscada, de fome morre um pouquinho a cada dia. Se você ler o poema, o Severino, ele deixa o sertão, é de Pernambuco, e faz o curso pelo rio Capiberibe. Eu sempre troco o nome do rio, eu sempre troco uma sílaba. Mas esse rio vai dar lá na capital, em Recife. E nesse ínter, ele passa por velório, ele vê muita gente morrendo. Então, ele constrói a narrativa, é um poema narrativo, em cima da morte, da morte severina, que é uma expressão que denota a morte sofrida. Basta considerar que severino é um apelido genérico dado aos retirantes nordestinos. Muitos saíram do sertão para tentar a vida na cidade. São Paulo é uma cidade onde há muitos nordestinos. Os nordestinos construíram, ajudaram a construir São Paulo por conta dessa, de ser retirante, ou seja, de sair da sua terra. Por quê? Porque não chovia, não tinha como plantar, as pessoas estavam morrendo de fome. Então, o João Cabral de Melo Neto, que é nordestino, escreveu bem, fazendo o quê? Usando o contexto, usando o quê? As conjunturas que não dá para fechar os olhos, não podemos dissociar. Compreenderam? Mais uma questão. Leia o texto 1 para responder as questões 2 a 4. Vou-me embora para Passárgada. Já ouviram esse poema? Ontem uma amiga minha falou, ia viajar, disse, você vai para onde? Ela, ah, eu vou para Passárgada. É um lugar legal, porque lá em Passárgada, o Eulírico é amigo do rei, quer dizer, amigo de quem manda. Ele tem aí uns privilégios. Então, ó, vou-me embora para Passárgada. Uma coisa importante, tem o número 1 bem aqui, não tem? Porque essa aqui é a linha 1. E os textos com mais de 10 linhas, eles são enumerados. Porque às vezes a questão vai pedir linha tal, aí você já sabe. Você não está a ficar conferindo. Então, de 5 e 5 tem uma numeração, ok? Então, olha só. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Então, o cara é o Eulírico masculino, vai embora para Passárgada. Lá ele tem amizades com pessoas de posses e poderosas, e lá ele vai escolher a mulher que ele quer. Vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. De tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. Oxa! Ele tem, assim, uma grande expectativa para esse lugar onde ele vai, né? Olha aqui, linha 15, tá, gente? E como farei ginástica? Andarei de bicicleta. Montarei em burro brabo. Subirei no pau de sebo. Tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar histórias que no tempo de eu menino. Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcalóide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito. Quando de noite me der vontade de me matar. Lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero. Na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Manoel Bandeira também, modernista. Por isso que a gente tem essa linguagem um pouquinho mais espojada. O pra Passárgada, né? Que é da linguagem coloquial. Você sabe que no modernismo houve aquele crash, aquela ruptura. Com aquele modelo parnasiano, bonitinho. Da arte pela arte. Nas composições poéticas. Bom, o Manoel Bandeira, como eu já falei para vocês, ele é um dos responsáveis pela solidificação do movimento modernista. Quer dizer, como eu falei para vocês que ele era modernista. Agora eu estou trazendo aqui uma informação mais a fundo. Ele participou aí da semana de 22, tá? Apesar de manter algumas características do período do romantismo, é um poeta essencialmente modernista. Aí eu tenho que lembrar das características do modernismo, subjetividade, idealização da mulher, né? Um pouco de mascaramento da sociedade, já trazida a baila pelo realismo. Enfim, essas coisas eu preciso lembrar. Então, nesse poema, nós vemos que Passárgada opõe-se ao mundo real. É a cidade ou o mundo da fantasia, da liberdade e dos sonhos. Esse mundo da fantasia, representado por Passárgada, caracteriza um traço do romantismo. Aí eu preciso lembrar do romantismo. Amor à natureza, escapismo ou fuga, nacionalismo exacerbado, apego ao passado histórico ou divinização de um amor impossível. Gente, eu tenho que me lembrar de um traço, né? Eu tenho vários aqui, mas qual deles está expresso aí no poema? Olha só, lá eu vou ter a mulher que eu vou escolher. Divinização de divino de um amor impossível, tá bom? Aí, ó, por isso que estava numerado, ó. O verso que revela o descompromisso, descompromisso às leis instituídas pelo poder de forma irônica. Bom, ele diz o quê, ó. Quando eu estiver mais triste, no verso 35, tomarei banhos de mar. É fácil demais, né? Aqui eu não sou feliz. Andarei de bicicleta ou lá sou amigo do rei? Bom, eu sou amigo do rei. Se eu sou amigo do rei, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Então, eu não tenho muito compromisso com as leis. Então, resposta certa, letra E, né? E o verso que apresenta um fato que sem manifestar certeza, situado no plano da hipótese, é o que é apenas aquilo hipotético. Talvez aconteça, talvez não. Na cama que eu escolherei, para me contar as histórias, teria a mulher que eu quero. E quando eu estiver mais triste, eu vou me embora para a passárgara, fácil demais, conhecimento gramático, gramatical, hipótese. Aí eu tenho o quê, ó. Quando eu estiver mais triste. Pode ser que eu fique triste, pode ser que eu não fique triste. Deu para entender? Na aula de hoje, a gente trouxe para vocês um entendimento com uma explicação baseada no fato, né? Eu trouxe a questão da religião, mas eu poderia ter citado o outro. Não por defender a religião, mas por defender o nosso respeito um pelo outro. A gente pode pensar diferente. A partir disso, de quê? De não descontextualizar. Gente, minha língua está travando hoje. Não sei o que está acontecendo. Para não descontextualizar. Um texto fora de contexto, né? Ou seja, um trechinho, uma coisa. É pretexto para briga, para intolerância, para discussões infundadas, para inimizades. A gente acabou de ser de uma pandemia, de um contexto muito difícil para muitas pessoas, inclusive para mim. Então, que isso sirva para que a gente foque no nosso objetivo. Então, o objetivo da aula é focar em Paz, UEMA e ENEM. Lembrando que os assuntos discutidos, revisados e apresentados em questões aqui, com análise, claro, servem também para outros vestibulares. Então, o que você está esperando? Compartilhe o nosso canal com seus amigos, assista as nossas aulas e se prepare cada vez mais. Hoje nós trabalhamos texto e contexto. A gente continua isso em outra aula, fazendo análise de questões, trazendo para vocês conhecimentos gramaticais, que eu sou professora de língua portuguesa, sempre falando também em temas que possam vir a acontecer em redações. Tudo isso aqui. Tudo isso e muito mais. É uma equipe maravilhosa e um conteúdo muito bem elaborado, com muito carinho, para vocês. Eu espero vocês na próxima aula. Compliquei? Obrigado. 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 Obrigado.